O Clube de Coração dele é o Futebol Clube Barreirense. E saíram daqui grandes homens. Para mim sempre foi claro que ele um dia mais tarde ia ser treinador. Para mim o melhor treinador que eu conheço. Não é medo de mostrar o que ele sabe sobre o futebol. Ele era muito supersticioso. A formiga que todos os dias prepara o seu trabalho para ter resultados. E ter todo o nosso respeito. É um desafio, os adeptos, os incríveis. Usava sempre as mesmas meias. Então, quando começámos a ganhar, ele tinha aquelas meias, então usava sempre as mesmas de todos os jogos. E a verdade é que correu bem e nós conseguimos uma coisa inatingível, se calhar, nos próximos anos. Quem colocou o nome a esta bancada de Paulo Fonseca não foi o Pazes, foram os adeptos, foi a comunicação social, que a primeira altura achou que foi com a receita dessa transferência e também com a receita daquilo que foi a qualificação para a Champions League, que demos início a esta bancada. E é verdade, é uma realidade, foi com esse feito e foi com a receita que daí veio que o Paulo Fonseca nos permitiu encaixar e também com toda a estrutura o valor necessário para começarmos esta reformulação de todo este estádio. Não era assim, não tinha este estacionamento, portanto isto era tudo areia e neste espaço aqui eles montavam as balizas com aquilo que tinham e jogavam aqui à bola. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL